Bom, e aqui além da análise da partida, você falasse o que o Corinthians precisava fazer para reverter esse resultado negativo que era no primeiro jogo, o jogo não era o que ele caiu. Obrigado. Boa noite, já convido. Exatamente todos, não é que ele sempre. Para mim a partida, ela foi um lugar que a gente teve um pouco. A gente teve um bom, a gente foi boa parte do primeiro tempo. Um jogo muito centralizado e acabou que dentro disso, eu acho que a estratégia foi importante para o São Paulo, a gente não incomodou tanto na última linha. Acho que esse foi o principal problema do primeiro tempo, de não empresar tanto com jogadoras, incomodando a última linha delas, que o São Paulo descendo muito. A gente construiu, usou muitos salários que possam ser mais centralizados no campo, mas agredi, agredi até para o que ele falou agora. A gente perdeu um pouco, ou tanto quanto a gente poderia, com cruzamentos, combates, com bolas enfiadas, com o campo anterior, com o Almeiras. No segundo tempo, acho que tinha esse espaço um pouco mais. A gente deixou de sustentar essa tosse e não tomou um jogo um tanto mais de transições, que o domínio, o jogo de transições é muito mais de São Paulo, né? Nós temos essa característica de querer transitar e usar essas bolas das costas. Isso a gente custou caro, isso cansou, isso diminuiu o ritmo do time, traz um conforto pintal para o time, para ganhar um espaço, né? Em geral, achei isso, e aí, a gente tentou nessa pele de partimento de São Paulo, estava mais alto, tentando desenvolver o jogo, explorar um pouco o fundo delas, né? Com trocas, jogadoras mais rápidas nas plantas e nascentralmente, mas, para o lado do Kent, a gente não conseguiu fazer isso. Quando a gente encontrou isso, quando foi um jogo que a gente teve nunca sintonia, até faltou um pouquinho do São Paulo e o problema desse momento, dentro da parte de jogada, quanto das bolas e paradas, um ponto que eu acho importante para a gente, né, nas ofensivas ao lado. Rodrigo, Amanda, do Fute das Minas, boa noite. Rodrigo, em certos momentos, também, né, a gente teve um jogo que o Corinthians começou na frente, e aí, depois, o São Paulo foi ganhando o campo ali, e a gente via, também, que, quando tinha as paradas, né, jogadoras sempre vinham pegar algumas instruções, conversar ali e trocar uma ideia, queria que você falasse um pouco se você sentiu que, que, não, elas não estavam conseguindo encaixar ali o que você passava ali naquela orientação, seja no intervalo também, como naquelas paradas, era como se as orientações, elas não tivessem, encaixa ali dentro do campo? Obrigada. Não, o que eu acho que dificultou foram duas coisas. Uma, essa pressão do time ficar cada vez mais longe, isso também torna um enraixo de marcação mais fácil, ou uma dificuldade em passas um pouco mais longas, para construir isso de fundo um pouquinho, a gente se afastou ali, entre zaga, meio e ataque, porque eu tinha uma distância grande, queria que elas tivessem um pouco mais próximas, e, em consequência disso, a gente começa a perder mais duelos, perto de um duelo, perto de um duelo, e isso acho que foi o principal ponto para dar esse bom para o São Paulo, e o São Paulo com qualidade, usava as bolas de fundo, usava as bolas de arrasco, com a luta do outro lado, eu acho que o time conseguiu se ficar um pouco mais perto, e, dentro do frente, a gente falou que o time de vestiário conseguiu explorar essas bolas, um passe, aproximação, rápido, centralizado, para criar uma tração, abrir elas de novo, e depois conseguir uma situação liberada, seja liberada para gol, seja liberada para dentro, e eu acho que sempre foi muito interessante, depois a gente já vai descer a isso mesmo, mas, acho que essas principais dificuldades foram a chegar muito longe, então, eu dependia muito das ações mais isoladas, mais individuais, e, por isso, a gente perdeu muito confronto, o nosso deputado, traga o seu mal. Rodrigo, boa noite, Smark, da Rádio Coringão, você teve a opção de ficar sem uma centralidade, parte do tempo, e, na volta do intervalo, pode me corrigir se eu estivesse fazendo a leitura errada, por alguns momentos, pareceu que a Gabisa Norte estava mais centralizada, tentando prender a bola, e logo teve um lance que a Portilho finaliza, que ela faz essa jogada, e, na sequência, ela sai e entra a Jennifer. você fez essa leitura que precisava de alguma centralidade, alguma jogadora mais centralizada, com característica de finalização, para tentar agredir mais o São Paulo nesse momento, ou, estou equivocado, desculpa, obrigado. Não, eu não achei. Na verdade, a ideia não era ficar com o senhor em uma centralidade, não, o que aconteceu, foi o ponto que eu falei, a gente acabou se aproximando demais para vir jogar, fazer no primeiro tempo, isso, então, o Milenos saiu bastante, e a Zanotti também saiu bastante, a Zanotti era meio, e, muitas vezes, se apresentou com cinco, e, muitas vezes, deu certo, pela aproximação das três, jogaram isso aqui longe, da última linha de São Paulo, então, o que a gente fala, é, depois de construir isso, já que elas lutaram, em total liberdade, para construir esse corte, a gente conseguiu, depois, superar a última linha, por isso que é, é o folheto da lixerida, o sistema de encontrar esse caminho, então, abre que a lateral está completamente livre, já no campo ofensivo, a gente tem o domínio, ali no espaço, e, aí, depois, uma nova filtração, e, aí, a gente fez as opostas, mas, aí, quando a gente usa, o exame saindo, pode ter um controle do bom, mas pouco efetivo, em termos de, agredir o bom adversário, e, aí, nesse momento, a Zanotti, a Zanotti levou, foi um pouco antes da substituição, mas, foi uma troca, e, elas têm essa dificuldade de, sair de meia, para, um áudio, para, isso não é um grande problema, acho que elas foram, uma ótima jogada, uma ótima escolha no momento, alguns fixados ali, e, aí, a gente, entrou, uma característica, um pouco mais, logo, fora, no fundo, eu não queria ir na quebra, então, eu entrou, direto, foi junto com a Fernanda, e, isso, tentou a pontinha, então, três características, muito mais, agudas, de usar o fundo, então, eu queria usar, mais o apoio, das meias e volantes, para acioná-las de fundo, não na quebra, essa foi a ideia, no momento. A saída da Luana, acho que a própria resposta da Vitória, responde muito, a Luana, é uma jogadora especialista, na função emissão, ela tem, muito bem, ela tem possuído ocupar, muito espaço no campo, só que, realmente, ela tinha sido abalegada, e tinha sido alertada, muitas vezes, pela vitragem, por exemplo, a vitragem lá fora do campo, então, minha opção foi, justamente, para não correr o risco, de tomar duas avenas de campo, achei que, ela acabou, até, no final, por exemplo, o campo sobrecarregado, quando a gente acabou, perdendo o controle, ali, que eu vou, a bola no sub-tempo, no final do for-tempo, desculpa, e a opção foi pela Lula, que treina também, poderia ter que estar pela Ju, ou pela própria Diana, a Ju treina um pouco mais de 5 do que a Diana, a Diana tem que ter que ter cuidado mais de 6, mas, eu, eu, eu queria que elas continuassem mais caras, que a gente tem de domínio, de posse por dentro, e, a Ju, a Ju, chegaria também, com uma opção de passe por trás, de uma escolha, achei que, não foi uma diferença, o problema não foi isso, talvez elas tenham características, realmente, ali, mas, é uma opção que a gente usa, já há algum tempo, ali, é dispensar, agora, também foi um teste importante, para o jogo, para saber se usa um próximo, se usa outra jogadora, se usa outra, outra plataforma de jogo, ali, mas, eu acho que, não é jogador específico, sim, como o time estava, ficando, como eu disse, um pouco mais longe, se eu recarrega mais, aí está sim, então, eu, 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 eu,